Como fazer anúncios com o Waze, o aplicativo Waze, aquele aplicativo de celular que tem GPS e tal, te leva para os lugares. Vamos lá, eu vou começar a fazer aqui o meu primeiro anúncio, na verdade é um teste, porque eu não tenho empresa física na rua, então não sei se isso vai funcionar bem para mim, mas enfim, de qualquer maneira, para matar a dúvida, eu vou fazer. O que você vai fazer? Você vai acessar esse endereço aqui, é porque eu já estou logado, como na minha conta, Elton Bezerra Silva, dentro do Waze. Se eu acessar o endereço raiz, que é esse aqui, bz.road.waze.com, se eu der um enter aqui, ele já vai logar direto, logou direto na minha conta. O que você vai fazer? Eu só vou te mostrar, deixa eu abrir uma janelinha anônima, você vai acessar esse endereço aqui, bz.word.waze.com, acessa isso. Eu vou te mostrar a janelinha que você vai ser direcionado, é esse aqui, essa janelinha. E aí, o que você faz? Você tem que ter uma conta no Waze, aqui, tem um botão gigantesco aqui, anuncie no Waze. Você tem que ter uma conta, e aí você vai colocar o seu nome de usuário no Waze, tá? Você vai criar uma conta nova, nome de usuário, um e-mail, confirmar o e-mail, botar a sua senha, marcar isso aqui, ó, que você leu, que você leu e concorda, e depois clique em junte-se agora, para criar uma conta nova. Se você já tiver, é mais fácil ainda, tá? Eu morri que o tempão, porque eu não vi isso aqui, ó. Faço login com uma conta existente. Eu já tinha conta existente no Waze, quando eu usava ele em 2012, 2013. Enfim, eu esqueci. Aí eu só cliquei aqui, e ele, assim, tive que recuperar a senha, e pronto. Recuperei a senha, e botei aqui e-mail e senha, e pronto, entrou. Então, é essa telinha aqui que vocês vão ter que acessar. Esse endereço aqui faz, se você já tiver conta, loga, se não tiver conta, crie uma continha. E aí sim, quando você logar, a primeira tela vai ser essa aqui, ó, tá? Essa aqui. Essa vai ser a tela 1 de 6 que você vai fazer. Bom, eu já fiz, eu só voltei aqui, ó, e já, assim, já fiz para deixar pronto, né? Assim, mais prático, ok? Vamos lá. Primeiro, nome da empresa. Eu estou supondo aqui, HB Marketing Digital, tá? Aí você vai clicar em próximo. Bom, eu já cliquei, e ele me levou... Ah, tá, tem uma descrição que tem que botar aqui, tá? Bom, deixa eu ver se... Aí, clicando em avançar, perdão, passo 2, ó, descrição da empresa, tá? Tem que botar isso aqui. Depois, passo... Está agarrando um pouquinho. Pronto, passo 3. Você vai colocar o local da sua empresa, por isso que eu falei, que isso aqui é mais voltado para lugar físico, para negócio físico. Uma pizzaria, um restaurante, um hospital, um hotel, um ponto de táxi, entendeu? Um cabeleireiro, qualquer coisa, que tenha um ponto fixo na rua, tá? Uma loja física. Para mim, eu não sei se isso vai funcionar muito. A verdade é essa, porque o meu negócio é curso online. O máximo que eu posso fazer é colocar o endereço do escritório e... Na verdade, como tudo, em Marketing Digital. Então, você vai fazer o quê? Um teste. Pode dar muito certo, muito errado, mas eu tenho que testar, ok? Depois, você vai... Então, você vai preencher aqui o endereço da sua empresa e vai clicar em próximo. Eu já fiz isso. É a próxima telinha, ó. Tipo de empresa. A sua empresa é o quê? É de serviço, saúde, esporte, viagem, transporte, etc. Eu acho que eu botei serviço, né? Deixa eu botar... É, eu poderia botar outro, tá? Esse order aqui. College... Não, eu não sou uma escola, tá? Não sou uma escola. Bom, serviço. Eu acho que foi o que o melhor se encaixou pra mim aqui. E aqui tem alguns ícones, ó. Eu vou escolher o ícone da cadeirinha, que é o que vai aparecer aqui, tá? Poderia escolher essa máquina de lavar. Tem até outros aqui, ó. Deixa eu ver. Tem esse porquinho, esse carro aqui. Serviço de carro, como se fosse um táxi, né? Esse car wash aqui. Bom, enfim. Eu vou deixar a cadeirinha, no meu caso aqui. Esse é o passo 4 de 6. Aí, você vai clicar em próximo. Eu já fiz isso. Eu vou avançar aqui pra te mostrar, ó. Passo 5 de 6. É onde você define o orçamento. Eu botei o orçamento mínimo. Ele vai... Aparentemente, ele vai cobrar isso aqui em dólar. Tá? Em dólar. Então, daria 5 e pouquinho aí, tá? Por dia. E ele já me diz que... Se eu mudar aqui... Eu vou botar aqui, ó. 10... 10 dólares. Ele já diz que... Vai gastar o máximo de 300 dólares mês. E eu vou ter 300 mil impressões, né? Alcance mensal estimado, tá? Se eu voltar lá pro mínimo de 2 dólares, Ele tá dizendo que o máximo no mês vai ser 60 dólares. Ou seja, 2 vezes 30, 60, tá? É o máximo. E 60 mil impressões ao alcance mensal estimado. Pelo que eu tô vendo aqui, Isso aqui tá com muita cara de CPM. De custo por milhão. Porque, pensa bem, ó. Matemática é muito fácil aqui. Poxa. 60 dólares. Eu vou ter 60 mil impressões. Se eu dividir 60 mil por 60. Nossa. Curiosamente, eu vou ter o valor mil. Então, isso aqui tá me levando a crer que o Waze tá cobrando por mil impressões. É o modelo de CPM que eu já expliquei pra vocês em outros vídeos. Você tem 2 modelos de cobrança pra anúncio. Ou é CPM ou é por clique. CPC. Ou é custo por milhar de impressão. Eu vou pegar o teu anúncio e eu vou exibir mil vezes. Se ninguém clicar, problema é teu. Mas eu vou exibir mil vezes. Isso é o chamado CPM. E tem um outro que é CPC. Olha só. Eu vou pegar o teu anúncio e vou exibir. A cada um que clicar, aí sim eu vou te cobrar. Por isso que o nome é custo por clique ou CPC. Ok? Beleza. Chegamos então no passo do ciclo de 6 onde eu defini o orçamento. Você vai clicar em próximo. Eu já fiz isso. Vou só avançar aqui pra te mostrar. E aí vem o tal do faturamento. Tá? E aqui é o seguinte. É onde você vai colocar o teu cartão de crédito. Tá? Cartão de crédito com data de expiração. E o CVV. CVV que é o código de segurança. Tá? Desse que tá no verso do teu cartão de crédito. Eu não sei. Eu acho que não. Tá? Acho que não precisa ser cartão de crédito internacional. Não tenho essa certeza. Pronto. Tô começando a fazer agora. Aproveitei pra fazer um teste e mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Eu acho que não tem que ser cartão de crédito internacional. Se por acaso tiver que ser, não tem problema. Faz o que? Volta lá na aula. Lá no vídeo. Que eu te mostrei sobre como conseguir cartão de crédito. Cartão de crédito pré-pago e internacional. E pronto. Contrata lá o seu. Tá? Eu, por exemplo, uso o Payoneer. Eu uso o Acesso Card. Enfim. Uso uns dois ou três aí. E contrata o seu. E vai usar. De boa sem estresse nenhum. Tá bom? Eu acho difícil o Waze exigir aqui um cartão de crédito internacional. Assim como o Facebook faz. Mas, em todo caso, se ele vier a cobrar, você pode fazer isso aí. Então, gente. É isso. Eu vou parar por aqui, né? Agora eu vou dar um stop no vídeo. E vou colocar. É o que você vai fazer, ó. Já é o último passo. Seja o 6. Você vai colocar. Eu não vou deixar. Porque vai aparecer o número do meu cartão e tal. Enfim. Eu vou botar aqui o número do meu cartão. A data de inspiração. O CVV. E pronto. E vou clicar em confirmar pagamento. Tá? Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, bota aqui abaixo. E que eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Tá bom? Abraço. Paz e luz. E até o próximo vídeo. Só complementando aqui, ó. Eu já botei lá o meu cartão. Tá aqui. Final 0178 e tal. Preenchei aquele formulário que estava aqui. E marca esse box aqui, tá? Você aceita o contrato de licença. É assim que o meu anúncio vai aparecer. Bom. Você vai dar uma olhadinha pra cá. E o ESA já vai botar um botão aqui, ó. Dirigir até lá. Tá? E pronto. Marcou isso aqui e clica em criar conta. Espera um pouquinho. Parabéns. Você aparecerá no mapa imediatamente. No momento que sua conta está sendo analisada pelo Waze. Esse processo pode levar até 48 horas. Bom. Enfim. É só isso. Tá? Esse é o procedimento. O procedimento pra fazer um anúncio no Waze. Repito. Você tem que ter um negócio. Preferencialmente um negócio local. Porque o Waze vai botar um botão ali, ó. Dirigir até lá. Se o teu negócio for online. Eu não creio que isso vai funcionar muito, tá? O meu negócio é online. Eu tô fazendo aqui um teste. Mas, enfim. É mais um teste mesmo. E pra poder gravar essa aula aí pra vocês. E pra painel de controle. Deixa eu só clicar aqui e ver o que que vai acontecer. Ah, bacana, ó. Tem um painel de controle do... Pra anunciante. Dentro do próprio Waze. Bom, tô começando agora. Ele tá dizendo aqui que minha conta tá em revisão. Beleza. Obrigado. O meu orçamento. Janeiro, 4 dias restantes. O meu orçamento eu botei foi 2 dólares dia. Então, se faltam 4 dias. Vou gastar em torno de 8 dólares, mais ou menos. Posso aqui clicar pra editar o orçamento. Tem uma coisa que eu tô sentindo falta aqui, gente. Que é... Deixa eu ver aqui. Alterar a sua oferta. Modo avançado. Deixa eu clicar aqui. Seria alterar o modo de pagamento, tá? Se eu quiser alterar o cartão. Tá? É isso que eu tô sentindo falta aqui. Eu tenho que dar uma procurada. E ver onde vai achar isso aí. Oferta, configurações, seirem. Vamos ver se isso tá aqui, ó. Fornecedor. É, não tô achando. Aqui, ó. Faturamento. Pode ser que seja aqui. Configurações. Faturamento. Só pode ser aí, né? Exato. Atualizar fornecedor. Aqui, ó. É isso mesmo. Método de pagamento. É o meu Mastercard. Final 0178. E tá aqui, ó. Mudar método de pagamento. Então, se eu clicar aqui... Exato. Pronto. Achei, então. Resumindo. Você quer trocar o cartão de crédito que vai pagar isso aqui. Clica aí em configurações. Seirem. E depois vem aqui em faturamento, tá? Bota o número do novo cartão. A data de expiração. O CVV. E clica em atualizar o método de pagamento. Tá? Então, agora sim. Abraço. Paz e luz. E até o próximo vídeo. Tchau.